No Nordeste Mineiro, uma adolescente em suposto surto psicótico foi amarrada em uma árvore depois de derrubar várias motos em uma rua na cidade de Araçuaí. A polícia militar conduziu a menor ao hospital para ser medicada. O Fantoni vai falar desse caso. É, que já de cara, Fantoni, quando tem a menção a surto psicótico, a gente começa a dizer que o caso é delicado, ele requer alguma atenção, né, Fantoni? Muito bem, Nicomé, sim, inclusive, até a forma como a pessoa é tratada também, há questionamentos porque houve quem achasse ou entendesse que houve exagero por parte de algumas pessoas de amarrar essa adolescente a uma árvore até que a autoridade pudesse chegar e assumir a responsabilidade pela situação. A informação é de que a adolescente emocionalmente fora do seu normal, ela acabou por derrubar alguns veículos, causar danos de pequena proporção, e aí algumas pessoas acharam que essa seria a solução, conseguirem mobilizar a adolescente e a amarraram no tronco de uma árvore. E aí a polícia, quando chegou, assumiu a situação, com ajuda, evidentemente, de especialistas, ela foi levada para o hospital, os familiares também foram acionados, e aí contaram que ela tem problemas emocionais, se ela foi levada para o hospital para ser estabilizada. Então, a Unicomedes fica aí a recomendação, no caso de perceber que uma pessoa não está emocionalmente equilibrada, não é que a gente está dizendo que a pessoa é desequilibrada emocionalmente, ou que a pessoa tem problema mental, não. É a questão emocional. Tem que se ter um certo tato para lidar com essa situação. E para isso existem as autoridades. A polícia militar, e aí a polícia militar tem os seus especialistas, tem também os seus recursos de acionar o SAMU, ou utilizar a forma como até mesmo estabilizar a pessoa, porque senão a reação ninguém sabe. Uma pessoa emocionalmente fora do seu normal, você não sabe que tipo de reação ela vai ter. E aí, até mesmo no contato. Então, o melhor é deixar para que as autoridades resolvam a situação, né, Comédes? E aí, Fantônio, também as pessoas aí da área da saúde, da saúde mental, que já conhecem o diagnóstico, o tratamento que essa jovem está passando, para acompanhar a questão de medicamento, né? Porque se tomar o medicamento errado, não vai surtir o efeito para o tratamento. E se a pessoa tem um surto psicótico, precisa ser controlada por esses psicotrópicos, é assim que fala, né, Fantônio? Psicotrópicos.